Na valente terra nordestina Nordeste do Brasil, década de 1930. O cangaço dominava as terras do sertão nordestino, apavorando vilas e pequenas cidades. A procura de dinheiro, joias e alimento para assegurar a sobrevivência dos bandos. Para invadir as cidades guarnecidas da polícia, os cangaceiros usavam meios estratégicos para despistar a população e os policiais. Muitas vezes entravam a paisanas fingindo que levavam dentro de redes lavradores doentes em busca de socorro médico. A cidade podia estar em festa, mas paravam para o cortejo passar, pensando ser alguém que havia morrido na região, e os lavradores traziam para sepultar no pequeno cemitério do lugar. Sem saber eles, que a cidade estava sendo invadida pelo bando de cangaceiros, e na maioria das vezes, o do próprio Virgulino, o famoso Lampião. Essa estratégia era usada por Lampião para render os policiais que estavam na delegacia e, assim, fragilizar a segurança do lugar. Na delegacia, eles pediam a ajuda dos policiais para adentrarem no recinto e trancafiarem os próprios policiais nas celas da cadeia. A bondade daqueles pobres praças fazia com que esses tentassem ajudar sem saber que estavam caindo em uma emboscada. Já dentro da delegacia, os cangaceiros jogavam os policiais dentro das celas e aqueles que resistiam eram mortos ali mesmo por eles. Soltavam os presos que, muitas vezes, por gratidão e para não serem presos novamente, entravam para o bando, tornando-se assim os novos integrantes do grupo. Enquanto isso acontecia na delegacia, do outro lado da cidade, Lampião adentrava com um forte grupo de homens armados para botar em prática a segunda parte do seu plano violento. A cidade, que muitas vezes estava distraída com algum evento festivo, era surpreendida pelos cangaceiros que chegavam sem dar aviso. Virava um caos. Os habitantes corriam apavorados pelas ruas em busca de refúgio para não serem pegos pelos cangaceiros e virarem alvo de suas atrocidades. Os cangaceiros assustadores atiravam para cima para causar ainda mais medo na população e servir de aviso para o prefeito de que estavam chegando para saquear o lugar e levar seus valores. Os poucos soldados que ainda estavam por ali, sabendo do que havia acontecido na delegacia, se debandavam para fora da cidade para não serem mortos pelos bandidos. Os habitantes, aos poucos, iam esvaziando o lugar ou fugindo para fora da cidade ou se trancando em suas moradas para não serem alvos dos cabras. Os comércios que ainda estavam abertos eram invadidos pelos cangaceiros, roubavam seus lucros e levavam o que podiam. A festa do povo chegava ao fim e começava a festança do cangaço, que muitas vezes obrigava alguns dos habitantes a fazer parte, servindo de cobaias para aqueles homens embriagados e sedentos de violência. Dançavam para eles, serviam comidas e bebidas e as mulheres viravam companhias para orgias e diversões sexuais. Era uma outra festa, sem alegria, pois o medo tomava conta daquela pobre gente. Dali, o bando partia em busca do seu objetivo final, a prefeitura ou a casa do prefeito da cidade. Alguns cangaceiros continuavam com a diversão à custa da fragilidade de alguns moradores. No meio de tantas barbárias, os cangaceiros, além de espancarem alguns moradores, ainda violentavam algumas moças e as marcavam com o ferro quente. O chefe dos cangaceiros se apropriava da prefeitura e se sentava na cadeira do prefeito, dentro do seu gabinete. Aqueles demais condições faziam filas para entregar o que tinham de valor. Muitas vezes era surpreendido com a presença de algum miserável, mas, ao invés de trazer alguma coisa, viam pedir ou reclamar da sua invasão que lhe causara mal. Eu tinha uma cabra que era quem dava o sustento para a minha família e o seu cangaceiro matou a bichinha. E ele, que além de mal, tinha um dom de ser piedoso. Cabra, tu matou a cabra da velha? Sem intenção. Foi sem querer, capitão. Eu perguntei se tu matou a cabra. Matar, matei. E quanto é que posso pagar para a senhora comprar outra? Uma cabra boa da aquela já me ofereceram 200 mil réis. Infeliz. Dê 200 mil réis a ela. Desculpa, capitão. Mas não tem esse dia todo, não. Tu pensa que sou o que, homem? Dê logo. Tome. Mas é de esmola. Véia desgraçada. Agora paga o que deve, cabra safado. Eu não já paguei, capitão. O senhor não viu? Eu vi tu dando uma esmola. O preço da cabra ainda não pagou. Pague ou lhe mata aqui agora. Me escondendo do inimigo Desde a hora do perigo Eu me lembrei de uma oração Capitão, achamos o prefeito. Está na fazenda dele aqui perto. Capitão, nós queria pegar o prefeito Os homens dele reagiam Não teve outro jeito E cadê o safado do prefeito? Deve estar lá dentro escondido Ou fugiu Pois eu vou buscar ele agora Pelo amor de Deus Ele não está aqui, não É o quarto da menina Menina Eu sou algum homem De molestar a criança Saia da frente, mulher Eu ainda aguardo aqui na rua Dentro de uma velha sacola Traz horas de precisão Tragão ela Vai com a gente do lugar do pai E para ele ter ela de volta Vai ter que pagar o resgate Era assim Quando não achavam o prefeito Levavam um membro da família Como refém Em troca de resgate Em dinheiro Música